O rei Sinaquerib da Assíria invade Judá. Ezequias fortalece Jerusalém e encoraja o povo a ser ousado, corajoso, porque Deus está com eles. Sinaquerib se vangloria de que nenhum dos deuses das nações que ele invadiu conseguiu salvar seu povo e afirma que ocorrerá o mesmo com Judá. No entanto, Ezequias e Isaías clamam a Deus que responde enviando um anjo para destruir o exército assírio. O rei Ezequias e o povo estavam na verdade numa situação muito difícil. O assustador exército assírio ameaçava, amedrontava. Entretanto, motivado pelo Espírito Santo, Ezequias disse ao povo Sejam fortes e corajosos, não temam nem se assustem por causa do rei da Assíria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço humano, mortal, mas conosco está o Senhor, nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Que palavras impressionantes! São o resultado de uma vida consagrada a Deus. É provável que hoje você tenha que enfrentar um exército de desafios, de problemas. Não se assuste! Deus está com você e se Ele está com você, então você e Ele são maioria. Que Deus abençoe você. Que o Pai Celestial acompanhe você, sua família, em todas as suas atividades. Deus abençoe você!